Ó, tô limpando o garapé aqui, por quê? Porque aqui é assim o seguinte, se ninguém limpar, vai amudecer, vai alagar, vai alagar. Alagando pra um, alaga todo mundo. Eu tô velha, fazia 65 anos, mas eu tô suado aqui, ó. Ah, velho, tem chifre? Não, 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 tem chifre não. Apesar que a minha esposa é nova, né? Ela vem pescar, ó, pega catrairão de 20 centímetros aqui, ó. Ela que fala, ela que fala. Nossa, mais um pescador aqui, ó. Aqui pesca, pega, ela vem mais um pescador aqui, ó. Né, ó. Cada trairão assim, ó, de 20 centímetros. 20, 21 centímetros, é, vai depender do horário, né? De vir pescar. Entendeu? Aí, ele catraca o anzol aqui, catraca o anzol aqui, aqui, ó. Agora eu tô limpando aqui, ó. Ali, ó, ali mesmo, ó, tirei um banco de areia. Ali, ali, ali é o rio, ali, ó. Tiro um banco de areia de quase dois metros de altura. Quase dois metros de altura. Né? E... Mas o problema é que... Aí, ó, tá vendo como é que eu tiro? Ó, limpinho agora. Agora tá limpinho. Eu vou mostrar mais pra vocês. Aqui, ó, tá vendo aqui? Aqui é a curva do garapé, ó. Ó, ó. É aqui que a mulher vem pescar nessa curva aqui, ó. Tá vendo ali, ó. Ó lá. Limpinho, ó. Ó. Aqui a peneira. A peneira que vem pescar, mas... Mas, mas, mas... Ó aqui a peneira aqui, ó. O dia saiu correndo aqui, apareceu até da peneira. Eu falei, ó, é a peneira de, de, de... Com a areia. Ah, sei não. Ficou pra trás lá. Os caras tão pescando lá aqui, ó. Tô limpinho. Entendeu? Então aqui é o lugar que a gente pescar um peixinho, né? Rapaz tem cada cobrão. Peixe cobra desse tamanho assim, tá? Ó. 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 Desse tamanho aqui, ó. Vinte e seis centímetros, ó. Tá? E mulher vem aqui pescar. Que ela gosta de pescar, né? Ó lá. Lá o banco de areia que eu peguei lá embaixo, lá. Tá vendo?